Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tô com mais uma princesinha pro nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães e eu faço os bebês reborn. Gente, essa princesa é tão linda, tão gordinha, que eu tive que vir correndo fazer um vídeo rapidinho pra vocês. Não se esqueçam já de deixar o like, curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aí no meu canal, tá bom? Olha só, gente, que fofura essa bebê. Olha a gordura dessas coxas. Não é o bebê mais gordinho que você já viu hoje? Olha que fofura. Meninas, ela é do molde Greta, tá? Ela tem o corpo todo de vinil adaptado. Olha que fofura, gente. Olha o sorriso dessa bebezinha. Olha. Que gracinha, gente. Olha os cabelinhos. Foi usado o cabelinho mohair. Bem loirinho. Olha só o tamanho dessas coxas. Olha, gente. Ela é muito gordinha. Muito fofinha. Ela tem detalhes de manchinhas de frio, veias, micro vazinhos, efeitos de unha crescida. Todos os detalhes de um recém-nascido de verdade. E ela chupa biquinho igual um bebezinho. Mas não pode dar banho nesse tipo de bebê que é de vinil, tá? Porque eles possuem emendas. Olha lá a emenda. Então, essas emendas não podem entrar em contato com a água, se não entra água dentro do bebê e estraga o bebê. Tá bom, meninas? Então, é isso, ó. Pra manter o bebezinho de vinil sempre molinho, eu vou dar uma dica pra vocês. Aí, o bracinho dele sempre fica assim, ó. Pra quem tem bebezinho de vinil, vocês vêm bem na emendinha aqui, ó, e passa talquinho aqui dentro. Aí, dá umas batidinhas pro talquinho descer e vai girando e pronto. O bracinho e a perninha já fica bem maciozinho de girar, tá bom? Eu vou mostrar agora pra vocês que ela tá totalmente aqui peladinha, mostrando essa fofura. Aqui tá muito calor. Então, ela tá de fraldinha, tomando um solzinho antes de ir pra casa. E agora eu vou mostrar pra vocês como ela já vai pra casa da mamãe, tá? Não se esquece aí de ficar até o final do vídeo. No final do vídeo vai ter uma sessão de fotos dessa princesa, tá bom? Um abraço, então, meninas. E aguardem aí. Então, meninas, ela já tá de princesa. Olha esse look. Que coisa mais linda. Toda de festa. E é assim que ela vai pra casa da mamãe. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rapidinho, só pra mostrar essa princesa pra vocês. Eu tô com muito bebê pra entregar, mas eu não consigo fazer vídeo de todos. Mas, o que eu consigo, eu corro aqui e faço pra vocês, tá bom? Um abraço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa princesinha. Não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, hein? Curte, compartilha, comenta. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!